Eu, o meu falso ficou apaixonado Já dissemos, é desde o mundo que a gente foi Eu, o meu falso, quero mais ou menos foi Ação não vem aqui, que a gente vai acabar o mundo Só vamos lá, vamos lá Eu, o meu falso, quero mais ou menos foi Hoje a noite se te quer desocupar, só se der Não me lembra de ser pra mim que eu Pois não, não é verdade Eu gostei mais da fé Deus, eu pedi um tempo no seu cabelo Com o medo, me calma só os meus perigos Eu quero saber de você, que dia a vida te deu E eu juro que pra mim o rumo em porta Se eu faço, toda hora eu sou todo amor E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta E se eu faço, eu falo que pra mim o rumo em porta É você, não sou eu Eu nem só os que repareiam depois Que acaba nem a mentira certa É o livro É, não, não sou eu É o meu quarto, vai É o meu quarto, que tem como eu sou Eu não sei o que tem que te viciar É, não, não sou eu Eu nem só os que repareiam depois Que acaba nem a mentira certa É o meu quarto, vai Obrigado, meu querido